Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçou o caminho que conduz a perdição, e muitos são de que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertar o caminho que leva a vida, e poucos há que ela se encontre. Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, quem disse essas palavras? Jesus Cristo. E ele disse o seguinte, entrai pela porta. Guarda essa palavra, porta. Amém? Muito bem. E depois ele fala que existe um caminho, que é estreito também. Amém? Ele fala aí, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho, que conduz para a vida. Então, aqui nós temos uma porta e nós temos um caminho. E se a gente abri em Filipenses 3, 14, Paulo diz o seguinte, eu prossigo para o alvo. E aqui, então, nós temos um desenho, porta, caminho e alvo. Amém? Amém. Para ficar marcado, quer repetir comigo? Porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. E quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Porta, caminho e alvo. Amém. Muito bem. Gente, a Bíblia diz, em Colossenses 1, 13, que existem dois ambientes espirituais, o Império das Terras e o Reino de Deus. E que Deus, Ele quer e Ele pode transportar o homem do Império das Terras para dentro do Reino de Deus. O Império das Terras, nesse texto de Colossenses 1, 13, não está falando do inferno. E quando fala o Reino de Deus, não está se referindo ao céu. Está falando de dois ambientes espirituais que todas as pessoas pertencem. Ou as pessoas pertencem ao Império das Terras, ou elas pertencem ao Reino de Deus. Quantas pessoas tem no mundo? Sete bilhões de pessoas, mais ou menos? Mais do que sete bilhões de pessoas? Então, todos esses seres humanos que tem no planeta Terra, ou eles pertencem ao Império das Terras, ou eles pertencem ao Reino de Deus. Ou eles estão no Império das Terras, ou eles estão no Reino de Deus. Depende. Quem foi trasladado do Império das Terras para dentro do Reino de Deus, está dentro do Reino de Deus. Quem não foi transportado para cá, dentro do Reino de Deus, está no Império das Terras. Vamos pensar um pouco no tipo de gente que tem no Império das Terras? Tem de tudo. Tem viciado em droga, tem alcoólatra, tem mentioso, tem ladrão, tem pedófilo, tem assassino, tem terrorista, tem traficante. Tem trabalhador honesto, tem diretor de escola, tem juiz, tem jogador de futebol, tem cantor famoso, tem ator milionário. Tem de tudo no Império das Terras, pessoas com boas obras e pessoas com más obras. Essas pessoas com boas ou más obras, todas elas, precisam ser transportadas para dentro do Reino de Deus. Senão, elas vão ficar do lado de fora, com as suas boas obras e com as suas más obras. Mas, Marcio, eu sou trabalhador honesto, eu pago as minhas contas, eu não bebo um roubo e um fumo. Parabéns! Mas, isso não é nenhuma garantia que você entrou dentro do Reino de Deus. Porque boas obras, fazer o bem, honestamente, não dá o direito da pessoa entrar dentro do Reino de Deus. Ué, mas e o que dá direito da pessoa entrar dentro do Reino de Deus, então? A porta que nós lemos ali, ó. A porta é o ponto de transição de um lugar para o outro. Para eu entrar dentro desse calpão aqui, eu tive que passar para essa porta aqui, ó. Para eu entrar dentro do banheiro, eu preciso passar para uma porta. Para eu entrar dentro do carro, eu preciso passar para uma porta. Para o ser humano entrar dentro do Reino de Deus, seja ele quem for, bom ou mal, precisa passar pela porta. Por isso que Jesus falou assim, ó, entrai pela porta. Então, a porta é o único acesso ao Reino de Deus, não tem outro acesso. Para o ser humano entrar dentro do Reino de Deus, ele tem que passar pela porta, não tem outro acesso. Não tem como entrar dentro do Reino de Deus, a não ser pela porta. É o único acesso. Depois que ele passa pela porta, ele entra no caminho e ele está andando em direção ao alvo. Porta, caminho e alvo. Agora, a pergunta que fica flutuando no ar é, como que faz para passar por essa porta? Atos capítulo 2, versículo 38, responde essa pergunta. Vamos ler o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38? Olha só o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, aceitem a Jesus como o único e suficiente Salvador e serem salvos, amém? Por que amém? O que está escrito aí? Ah, que diferente. Aí na Bíblia está escrito que tem que se arrepender. E o que mais? E cada um de vocês batizados para o perdão dos vossos pecados. E recebereis o dono Espírito Santo. É assim que faz para passar pela porta. Então, para uma pessoa sair do Império das Terras, ser salva, passar pela porta, se converter, nascer de novo, ou o nome que você quiser dar para esse técnico, a pessoa precisa se arrepender, ser batizada e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Então, se entrar uma pessoa que estiver passando ali na rua, aqui agora, entrar e ficar em pé aqui, e olhar para nós assim, e falar assim, gente, eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer? O que a gente vai responder para ele? Ele tem que se arrepender, ele tem que ser batizado, ele tem que receber o Espírito Santo. É assim que faz. Está vendo que uma porta tem três patentes? Isso aqui é uma patente, aqui é outra patente, e aqui é outra patente. São três patentes. A porta do Reino de Deus também tem três patentes. arrependimento, batismo, e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Então, se você estiver pregando o Evangelho para alguém, lá no seu trabalho, na faculdade, lá no hospital, tem um outro técnico de enfermar uma gêmea junto com você, e aí você viu assim, que ele está meio colocou show, meio chururu, meio cinesmado, aí você fala assim, você está bem? Aí desce uma data que eu tive um dia difícil hoje. Aí você diz assim, posso olhar para você? Aí ele fala, pode. Aí você pode sair daqui, abençoar o dia dele, ele é tocado para aquela oração, aí você vira para ele e fala assim, eu gostaria de tomar um café, de pagar um café para você. Vamos tomar um café de beijão? Aí você faz o desenho, porta, e a mão é minha alma. Aí você pergunta para ele assim, onde você está? Você já entrou do lado de dentro, ou você está aqui do lado de fora? Aí ele vai falar assim, ah, eu estou do lado de fora. Então, você vai entrar aqui, você precisa se arrepender, se batizar e receber o Espírito Santo. É assim que faz para a pessoa passar pela porta. Amém, meus irmãos? Aliás, todos nós que estamos aqui, precisamos estar equipados, instruídos e aptos, para explicar o Evangelho para uma pessoa. Pelo menos temos textos anotados, ainda que use o caderno, mas nós precisamos todos, nós que estamos aqui, estar equipados, aptos e instruídos, para explicar o Evangelho para alguém. como que a pessoa faz para ela nascer de novo, não ser salva, se converter, passar pela porta. A gente precisa saber explicar isso para as pessoas. Todos nós que estamos aqui, isso não é responsabilidade do presbitério, isso é responsabilidade de todos os discípulos. Todos nós temos que estar equipados com essas ferramentas, saber explicar, saber compartilhar, saber onde estão os textos, saber mostrar para a pessoa, saber conduzir a pessoa até a porta. Não é pegar o perdido lá e levar o presbítero, batizar, batiza, leva ele para a porta, vê que você dá o jeito, conserta ele. Não. Não, todos nós precisamos saber que há uma pessoa até a porta, para a pessoa decidir. Amém? Muito bem. Então, nós temos porta, caminho e alvo. Quando uma pessoa se arrepende, é batizada, ele serve o Espírito Santo, ela passou pela porta e entrou no caminho. Gente, agora olha só. Dando uma aprofundada nessas três etapas, porta, caminho e alvo, na porta, o que acontece? Nós somos justificados. Quando a gente entra no caminho, nós estamos sendo santificados. Quando Jesus voltar, chegaremos ao alvo e seremos glorificados. Justificação, santificação e glorificação. Gente, isso é bem apagado o cristianismo, pelo amor de Deus. por favor. Então, olha só, a Bíblia diz, em 1ª Tessal, 6 capítulo 5, que nós somos Espírito, alma e corpo. quando nós passamos pela porta, o nosso Espírito é justificado. Quando nós entramos no caminho, a nossa alma está sendo santificada. Quando nós chegarmos ao alvo, nosso corpo será glorificado. justificação, santificação e glorificação. Passado, presente e futuro, Espírito, alma e corpo. Você consegue fazer um link entre essas coisas? Está conseguindo fabricar essas coisas na tua cabeça aí ou não? Está muito complicado. o jeito que eu estou explicando. Gente, vocês estão aí? Estão aí? Conseguiu fazer um link entre essas coisas? Então, eu sou o Espírito. Quando eu passei pela porta, o meu Espírito foi justificado. Lá, quando eu passei pela porta, em 2004, quando eu me arrependi, fui batizado, uns dias depois eu recebi o Espírito Santo, para morar dentro de mim, e aí eu fui justificado. O meu Espírito foi justificado. Aí eu entrei dentro do caminho. Dentro do caminho, a minha alma está sendo santificada, presente. A justificação aconteceu lá no passado. Essa santificação da alma está acontecendo no presente. Aí quando Jesus voltar, o meu corpo vai ser glorificado, eu estimei no alvo, isso diz respeito ao futuro. Isso vai acontecer no futuro. Amém? Muito bem. Quando eu passei pela porta, o meu Espírito foi justificado. O que é ser justificado? Absolvido, redimido, perdoado. Eu recebi o perdão dos meus pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo o que eu fiz lá no passado, eu fui perdoado, foi apagado. Ela tinha uma cédula, tinha um documento registrado contra mim, para me condenar, para me mandar para o inferno. Mas Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E quando eu passei pela porta, eu usufrui dessa salvação, desse perdão dos pecados. E agora eu estou perdoado, eu estou redimido. Tudo o que aconteceu lá no passado, eu estou absorvido. Livre, não há mais condenação. Amém? Só que eu entrei agora, dentro do caminho. E dentro do caminho, a minha alma é toda propagada. meus raciocínios, meus sentimentos, minha vontade, tudo são incontroláveis, desorganizados. Por isso que eu faço um caminho. E agora, essa minha alma atrapalhada, precisa ser santificada, aperfeiçoada. E isso acontece na minha alma. É aí que dói. É aí que dói o negócio. Mas, irmãos, quando nós passamos pela porta, e entramos nessa nova vida, involuntariamente, nós trazemos lá da velha vida, algumas ataduras. Nós trazemos da velha vida. essas ataduras, é chamada por Paulo, de sofismo, fortaleza, e altivez. e, no caminho, eu preciso me desatar, dessas sofismas, fortaleza, e altivez. Você lembra de Lázaro, em João capítulo 11, que Jesus Cristo, ressuscitou ele, dentre os mortos? Quem lembra? De Lázaro que ressuscitou. Então, quando Jesus Cristo, chamou Lázaro para fora, do túmulo, ele ressuscitou, e, quando ele veio para fora, a Bíblia diz que ele tinha as mãos atadas, os pés, e o rosto atado. E, essas ataduras, ele trouxe, lá da velha vida, a mesma coisa acontece conosco. Quando, nós éramos lá do montão, antes de passar pela porta, a gente vivia, de pouca jeito. a gente aprendeu a praticar coisas, que não deveríamos, por influência, no mundão, com as amizades, pela própria conconsciência da carne, até negado dos nossos pais. Por exemplo, um legado muito forte, que meu pai deixou para mim, foi o palavrão. Ele falava muito palavrão. E, eu fui crescendo, falando palavrão. Eu falava muito palavrão. E, foi difícil para mim, essa mudança, parar de falar palavrão. Porque, a Bíblia fala, não, saio da vossa boca, a palavra é um torno. E, foi difícil para mim, eu era um matador muito forte. Eu trouxe isso, da velha vida. Eu pratiquei muito, essas palavras, eu falo palavrão, na velha vida. E, eu involuntariamente, trouxe isso, para dentro do caminho. Então, na velha vida, a gente pratica coisas, que, involuntariamente, a gente traz aqui, para dentro do caminho. Essas coisas, são detalhadas, por Paulo, como, sofismo, fortaleza, e, altivismo. Então, a gente passa pela porta, e traz, para dentro do caminho, um monte de sofismo, um monte de fortaleza, altivência. E, tudo isso, é um bloqueio, para a minha caminhada. Essas sofismas, essas fortalezas, altivência, é um bloqueio, para a nossa caminhada. E, eu preciso fazer o quê? Me desatar, dessas coisas. para eu viver em liberdade, de fato. Para eu andar e viver no Espírito, para eu andar bem no caminho. Amém, que eu se conheço. Ficou claro? Sim ou não? Muito bem. Então, quando a gente passa pela porta, nós somos o quê? Justificados. E a gente entra dentro do caminho, e aí nós estamos sendo, santificados. E quando Jesus voltar, chegaremos no alvo, e o nosso corpo será, glorificado. Justificação, santificação, e glorificação. A justificação aconteceu, no nosso Espírito. Quando a gente passou, pela porta. E a santificação acontece, na nossa alma. Enquanto nós estamos no? Amém. Muito bem. E a glorificação, vai acontecer no nosso corpo, quando Jesus voltar, e chegarmos ao alvo. Amém? Só que acontece um problema, né? Nessas três etapas, de porta, caminho e alvo, aqui ó. Qual é o problema? Nós trazemos, na velha vida, essas atenduras. Esse é o problema. E Paulo detalhou, e organizou, em três, essas atenduras. Quais são elas mesmo? Sofisma, Fortaleza, e Altivejo. já vai entender o que que é, e quais são elas. Tá? Sofisma, Fortaleza, e Altivejo. E isso é o que, essas são essas ataduras, que dificultam a nossa caminhada, depois que passamos pela porta. Amém, gente? Ficou claro? Ficou claro? Muito bem. Gente, então agora, vamos, vamos trazer o conceito do que é sofisma, o que é Fortaleza, e o que é Altivejo. Amém? Então, vamos lá. Olha só. primeiro, o que que é sofisma? Alguém tem alguma ideia do que que é isso, sofisma? Ah, é essa. Quem sabe o que é sofisma? Vamos ver. É uma mentira que está embalada como verdade, que está embrulhada como verdade. Isso é sofisma. Então, sofisma é uma mentira que ela está dentro de um pacote e nesse embrulho está escrito assim, verdade. Aí você pega essa sofisma e põe dentro da sua cabeça e aceita como uma verdade. E você começa a acreditar nisso. Aí, a hora que está dentro da sua cabeça aqui, você diz embrulha, ah, é mentira, eu estava acreditando. Você toma um susto, porque aquilo era mentira e você estava acreditando nisso. Isso é sofisma. Você quer ver uma sofisma? Que tem muita gente que acredita aí. Nós já vamos entrar nos exemplos de sofismas. Fortaleza e altiveza. Mas só um, vou dar um aqui, um ou outro, só para a gente entender melhor o conceito de sofisma. é uma sofisma, que muita gente acredita. Cortar o culo no aniversário e fazer um pedido e acreditar que esse desejo vai ser realizado. Sofisma. Deus nunca prometeu. Não está escrito na Bíblia. comer dentilha na passagem do ano, usar borra branca, jogar um dente em cima do telhado, perdi a chave, não encontro a chave de casa, salão guia ou três porinho. Tudo são fios. Deus nunca prometeu. Essa promessa não saiu da boca dele. Então, Deus, Ele não se compromete em cumprir aquilo que Ele não prometeu. Ele só se compromete em cumprir aquilo que Ele prometeu. Onde estão as promessas do Senhor? Bíblia sagrada, irmão. A Bíblia é a voz infalível de Deus, tribunal absoluto. A Bíblia é o tribunal absoluto. Agora, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses aqui. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer saber qual é a vontade de Deus em sua vida? A gente busca profeta, né? Você quer saber qual é a vontade de Deus em sua vida? Quer ouvir a voz de Deus? Vai para a Bíblia. Na Bíblia tem vontade de Deus para todas as áreas da sua vida. Vai para a Bíblia. Por que que essa necessidade emocional tão grande de buscar a profeta? Então, encontrarmos as respostas em Deus, na Palavra de Deus. Por quê? Está precisando ser discipulado? Está precisando ser pastoreado? não está pedindo conselho? Próprio problema. Então, gente, Bíblia é um tribunal absoluto. O profeta falou isso. A Bíblia diz para você não abraçar de peito aberto a profecia. A Palavra de Deus em 1 Coríntios 14 diz para você pegar a profecia e chamar dois ou três irmãos maduros para julgar a profecia. Não abraçar de peito aberto a profecia. Está escrito em 1 Coríntios 14 e ler a Bíblia. A Bíblia é um tribunal absoluto. Ah, mas Deus fala no nosso coração, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui. A nossa consciência, quando ela está em condições normais e não está cauterizada pelo pecado, quando ela está em condições normais em relação à consciência, ela até cumpre um papel importante para nos ajudar a discernir o certo e o errado, mas ainda assim ela não é um tribunal absoluto. Deus disse no meu coração, Deus me disse, Deus disse na minha consciência, tudo bem, se a sua consciência estiver em condições normais, se a sua consciência não estiver cauterizada, a sua consciência até cumpre um papel importante para ajudar você a servir o certo e o errado, mas ainda assim a sua consciência não é um tribunal absoluto, o tribunal absoluto é a Bíblia sagrada. Na Bíblia eu creio que eu ia marcar. Se tivesse escrito que o Jô passou em polímpio por um plano, ali eu ia acreditar. É Bíblia. Esse é o tribunal absoluto, voz infalível de Deus. Está escrito, então você pode depositar toda a tua fé ali. Então cuidado com esse negócio que Deus me disse. Isso é discernimento é isso daí. Então gente, até aí pode entrar o seu físico. Até aí pode entrar o seu físico. E é interessante a nossa consciência. O Paulo fala assim em 1 Coríntios 4 4, ele fala assim e nada pesa na minha consciência. Minha consciência está pesada e por nada para nada. Não pesa encarada a minha consciência. Mas ainda assim eu não me considero justo diante de Deus. O que que Paulo está dizendo em outras palavras? Que a nossa consciência não é um instrumento confiável e seguro para nos avaliar diante de Deus. irmão, a nossa consciência não é um instrumento seguro para nos avaliar se nós estamos bem com Deus ou não. Não é. Por quê? Porque a sua consciência ela é reprogramável. Você pratica esse pecado aqui sua consciência te acusa. Aí você volta a repetir ela te acusa mais ou menos. Aí você vai lá e repete o mesmo pecado de novo. Ela não te acusa mais. Aí você vai lá e repete o pecado de novo. Aí ela se reprograma ela se adapta ao que você está praticando. Aí a sua consciência é reprogramável. Bom, se o Márcio faz tantas repetidas vezes esse pecado eu que estou errada de acusar ele quem está certo é ele. E eu estou errada eu vou parar de acusar ele. Eu vou me reprogramar vou me adaptar e vou me acomodar a essa prática dele aqui. É o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. Aí o sujeito está lá com a consciência cauterizada Deus me disse. Disse? O que ele disse? Ele disse para você se arrepender. Então, cuidado com isso de acontecer. A nossa consciência não é um instrumento seguro de avaliação se nós estamos aprovados por Deus. Não é? Se eu estou praticando uma coisa e a minha consciência não pesa mas a Bíblia condena essa minha prática mesmo que a minha consciência não me acuse eu estou reprovado preciso me arrepender. Porque a Bíblia está contendo nessa minha prática. Ah, mas minha consciência me acusa eu estou em paz deixa eu pecar em paz não me incomode não. Não, a Bíblia não deixa. Então, cuidado aí pode entrar muita sofismo muita sofismo pode entrar a gente acha que é verdade não é? Cuidado você vê como sofismo ela é ela tem uma embalagem de verdade e a gente acha que está tudo bem por causa que ela está embalada com um embrulho escrito verdade cuidado meu irmão cuidado meu irmão amém gente? Amém sofismo tá? Agora qual que era aquela outra atadura na mesma sofismo? Fortaleza o que é uma fortaleza? Gente fortaleza é é algo que eu pratiquei muito na velha vida e agora é uma área da minha vida muito difícil de vencer de superar eu tenho constantes dificuldades em parar com isso daqui é uma fortaleza fortaleza naqueles filmes eram aqueles castelos fortalecidos fortificados protegidos que era difícil de penetrar e vencer nem o mar então para você imaginar aquela fortaleza dentro de nós protegendo um pecado difícil de derrubar aquela muralha é uma fortaleza aí a gente tenta cai pega de novo levanta tenta outra vez confessa e te liga e vai é uma luta é uma fortaleza isso é fortaleza então isso é uma atadura que a gente traz lá da velha vida para dentro do caminho é uma fortaleza amém ficou claro que é fortaleza muito bem próxima atadura aí sofismo a fortaleza e altivez gente o que é altivez soberbo orgulho justiça própria isso daí é uma atadura que a gente pode trazer da velha vida é contrário à humildade o contrário de humildade é o que? soberbo orgulho sabe? aquele orgulho é o soberbo forte então essas são as três ataduras que nós podemos trazer da velha vida para dentro do caminho sofismo fortaleza e altivez muito bem glória a Deus meus irmãos eu quero agora entrar com vocês em alguns exemplos de sofismo fortaleza e altivez e altivez são as O que é isso?